Galaxy A03, um smartphone que está ali na faixa dos R$ 800 e muitas pessoas estão comprando ele. Mas será que ele é tudo isso? Ele não conta com o sensor de impressão digital, mas por que faz tanto sucesso? Será que vale a pena comprar ele? É isso que eu vou tirar a dúvida nesse vídeo. Se você está pensando em comprar o Galaxy A03 nesse vídeo, eu vou comentar um pouco mais da minha experiência de uso em relação a ele e o porquê que eu acho que ele vale bastante a pena nessa faixa de preço. De primeira demão, você pode ter certeza que para ele estar sendo vendido dessa forma e tendo tanta busca, ele é um smartphone legal. Mas ele tem as suas ressalvas que você tem que ficar atento antes de estar adquirindo ele. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição para você estar comprando ele, caso você queira. Mas nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais da experiência de uso. Olhando aí, a gente vê que o Galaxy A03 é um aparelho que tem um form factor, ele tem um form factor bem diferente, ele é um pouco fora do padrão da Samsung. Nós temos um design aqui que muitas pessoas até falam que ele lembra um pouquinho o iPhone. iPhone, o iPhone 11 precisamente, nessa parte traseira por conta dessas câmeras aqui na parte de trás. Na parte de trás, nós não temos sensor digital, mas nós temos a câmera principal de 48 megapixels e uma câmera de 2 megapixels para desfoque. Então, aquela foto com o bokeh, aquele efeito desfocado, você consegue realizar nele. E eu vou falar um pouquinho mais em fotos e vou te mostrar um pouco das fotos que eu consegui tirar com esse aparelho. No mais, é um aparelho que conta com a entrada para fone de ouvido, mas a entrada de carregamento dele é uma entrada um pouco mais antiga, é uma entrada micro USB. Então, se você tem outros smartphones aí, talvez seja necessário comprar alguns cabos a mais desse método micro USB para você estar utilizando aí junto com ele. Em relação à tela, o que eu posso falar dela? É uma tela legal. Eu acho que é uma tela de excelente qualidade, principalmente levando em consideração o aparelho. O máximo de brilho dela que ela atinge é esse aqui. Dá para você utilizar fora de casa tranquilamente. Tem alguns smartphones da Motorola que estão nessa faixa de preço, que tem uma tela com um brilho bem inferior em relação à luminosidade. Então, para você que quer um aparelho com uma tela legal, essa tela aqui conta com 6.5 polegadas de tamanho e nós temos uma resolução HD+. É uma resolução ok, levando principalmente a categoria desse aparelho. Aqui na parte de cima, você vai ter a câmera principal frontal, única, de 5 megapixels. Vou mostrar também fotos realizadas com ela. Em relação a gravações, tá? Se você ver aqui, você vai conseguir fazer gravações em até Full HD, 30 frames por segundo, tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira. Mas, em sistema, nós temos aqui, se a gente entrar aqui no telefone, informações de software, nós temos aqui a versão da One UI 3.1 e a versão do Android 11. Essa é a versão que já veio no aparelho. Então, provavelmente, ele vai receber uma atualização aí, talvez para o Android 12 ou para uma One UI mais atualizada. É um aparelho, assim, está com um essencial para o dia a dia, eu diria, tá? Ele conta aqui com o processador Unisoc T606, que é um processador muito legal, tem bastante features bacana, já traz o Wi-Fi 5 GHz e, em compensação, também traz uma bateria de 5.000 mAh, que vai entregar ali um dia de uso completo com ele, sem problema nenhum, tá? A velocidade de abertura de tudo, tanto as configurações, aplicativos, ó, vou abrir aqui para vocês verem, é muito rápida, ele tem um aplicativo, um aplicativo não, né? Um processador bastante ligeiro, né? Vamos dizer assim, que você vai conseguir utilizar ele de forma bem fluida no seu dia a dia, sem travamentos, mesmo com bastante aplicativos instalados, a gente consegue abrir a câmera rápido, a gente consegue alternar tudo, a velocidade para o dia a dia é excelente. Mas, se você quiser jogar alguns jogos, você consegue também, tá? Eu consegui rodar o Call of Duty nele e também o Free Fire em excelentes qualidades. Se você quiser dar uma olhadinha a mais, vou deixar rolando um take para você ver como que é a qualidade dele na hora dos games. Eu achei impressionante, principalmente levando em consideração que é um aparelho muito baratinho e que está trazendo ali o essencial para o dia a dia. Esse processador Unisoc, ele é um processador que tem uma vantagem, né? De ser bastante barato e trazer um desempenho muito interessante para o dia a dia. E agora, o que eu vou fazer? Já que a gente está falando de tudo, vamos conferir um pouquinho das fotos dele. Vou deixar rolando algumas fotos e eu já venho para comentar um pouquinho mais sobre elas e eu quero saber de você o que você acha das fotos do A03. Você acha que está de bom tamanho? Comenta aqui embaixo e roda as fotos. E aí E aí Então, como vocês puderam ver, né? as fotos do A03, nós temos fotos aqui durante o dia, muito legal. Vocês viram aí todas as fotos, tá? Vou deixar o link de todas elas aqui na descrição para você poder fazer o download e dar uma olhadinha com a qualidade máxima disponível, tá? Você pode fazer o download, dar zoom, ver com a qualidade máxima, tá bom? Se não, você pode voltar e dar uma pausa no vídeo e dar uma olhadinha nas fotos que eu vou estar falando aqui, tá? Todas as fotos têm uma qualidade bem decente, levando em consideração a categoria desse aparelho, tá? Por exemplo, aqui é a da Zoe, né? Aqui nós temos uma qualidade muito legal, principalmente se nós levarmos em consideração que é um aparelho que conta com um processador que não é um Snapdragon que todo mundo ama, né? Nós temos um processador no estoque que vai te entregar câmeras com uma qualidade bem decente. Eu achei as fotos, mesmo com a câmera frontal, com uma qualidade legal, uma nitidez bacana e a câmera traseira no modo de desfoque, tá? Eu tirei uma com o modo de desfoque aqui. Ficou bem legal, tá? Eu vou colocar na tela aí para vocês. E a câmera tem uma qualidade bem decente, levando em consideração que é um aparelho básico, tá? Se você precisa de um aparelho legal para você usar no dia a dia, para o WhatsApp, Facebook, quer jogar um joguinho ou outro e precisa de um aparelho barato que vai te suprir em fotografias, um vídeo da sua criança, um vídeo para algum local que você vai utilizar, é uma qualidade excelente, em compensação, a construção dele é um pouco mais simples, né? A gente tem um plástico bem simples, mas colocando uma capinha a gente nem percebe, tá? Eu tenho uma capinha aqui dele, colocando uma capinha aqui anti-impacto, ele já fica um aparelho mais estilo iPhone. Só colar um adesivinho aqui atrás, ele fica bem parecido, tá? Vocês concordam com o que o pessoal acha desse aparelho que é um iPhone? Parece um iPhone? Comenta aí embaixo, tá bom? No mais, é um aparelho que eu recomendo, levando em consideração que ele conta com a entrada aqui, USB-C, não vai ter uma câmera ultra-wide e você vai ter um aparelho básico para o dia a dia e alguns jogos, tá? Não adianta você comprar ele e querer jogar tudo no máximo, ele vai rodar os games, mas numa qualidade um pouco mais inferior, tá bom? Vou deixar o link na descrição, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo!